Por hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Por hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Eu vou cantar Por hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Por hoje, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Bahiana, Bahiana Bahiana, Bahiana Bahiana